Gostaria de compartilhar algo com vocês, algo que eu vi num congresso, em 2002, estava guardado, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, que marcou muito a minha vida, o congresso que chamava Geração 2002. Para ser uma Geração 2000, mas não deu certo, o congresso em 2000 deu para fazer em 2002. E algo que marcou muito a minha vida, eu gostaria de compartilhar com vocês também. Abra a palavra do Senhor no último capítulo de Gênesis. Gênesis, capítulo 50. Versículo 24 e 25. Perdão, a partir do 22, até o final. Os últimos versículos aqui, de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor. José habitou no Egito, ele a casa de seu pai e viveu 110 anos. Viu José, os filhos de Efraim, até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José aos seus irmãos. Eu morro, porém Deus certamente vos visitará. E vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo. Certamente Deus vos visitará. E fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, sobre a meditação da Tua palavra. Que de maneira alguma, ó Pai, a minha vida vem empobrecer a Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito possa estar falando ao nosso coração. De maneira que nós possamos colocar em prática, viver e glorificar o Teu nome. Seja conosco, ó Pai. Abre os nossos ouvidos. Abre o nosso entendimento. Para compreendermos a Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, José. É um dos personagens mais queridos da Bíblia. Onde tem mais capítulos que falam sobre ele. Davi e José. Tem mais capítulos falando sobre esse personagem aqui. Ele é o penúltimo filho de Jacó. E de Abraão. E o único filho de Raquel. Era o filho querido de Abraão. A que ele considerava muito. E nós conhecemos a história de José do Egito. Eu poderia aqui falar sobre muitas coisas sobre a vida de José. Eu poderia aqui falar sobre os sonhos de José. E como eles se concretizaram em sua vida. Eu poderia aqui hoje falar sobre a traição dos irmãos de José. E mesmo sendo traído, vendido, não amaldiçou os seus irmãos. Eu poderia aqui falar também sobre as prisões de José. E mesmo na prisão, ele glorificando a Deus. Adorando a Deus. Sendo fiel a Deus. Eu poderia aqui hoje a noite falar sobre José no Egito. Como o segundo homem mais importante. E não retribuindo o mal com o mal. Mas sim o mal com o bem. Quando encontra os seus irmãos. Eu poderia falar sobre muitas coisas sobre a vida de José. Mas hoje eu gostaria de falar de algo um pouco estranho. Mas vocês vão entender o porquê. Eu gostaria de falar sobre esse texto. No que diz respeito aos ossos de José. É isso mesmo. Eu vou falar sobre os ossos de José. Se em Hebreus, capítulo 11, fala que o sangue de Abel clama até hoje, ensina até hoje, fala até hoje. Por que não os ossos de José não podem nos ensinar? Aqui diz bem claro no texto. Aqui é a despedida de José. Ele dá instruções aos seus filhos com respeito a sua morte e mais ainda aos seus ossos. Ele diz que certamente Deus visitará o povo de Israel. Ele não sabe como. Lembrando, eles estão no Egito, ainda não cativeiro. Somente depois da morte de José e algumas gerações seguintes que não conheceram José. É que vão cativar, vão prender o povo de Israel. E aqui ele dá instrução. E ele sabe que é uma promessa diante do Senhor. De que Deus ia visitar o seu povo. Ia levá-los novamente à terra prometida. Lembrando, eles estavam na terra prometida. Abraão estava em Canaã. Mas por causa da grande seca, teve que ir para o Egito. E eles permanecem no Egito, não voltam para Canaã. Mas José diz bem claro. Certamente Deus vos visitará. E vai tirar vocês daqui. Para a terra que ele prometeu. A dar Abraão, a Isaac e a Jacó. E ele dá essa instrução aqui com respeito aos seus ossos. Eu morro, porém Deus certamente vos visitará. E vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel dizendo. Certamente Deus vos visitará. E fareis transportar os meus ossos daqui. Ele sabia que Deus ia visitar Israel. E por isso, deu ordem. Para que quando isso acontecesse. Eles levassem os seus ossos do Egito. Lembrando, pensa aí. Eles embalsamando. É como um ritual de um faraó. Imagina, o caixão, para mim, eu acho que não era pequenininho. Não era uma urninha. Era aquele sarcófago grande. Imagina isso. Porque ele era uma pessoa de muita importância no Egito. E ele dá essa ordem. Olha só que maravilha. Quando eles saem do Egito. Abre aí a palavra do Senhor em Êxodo capítulo de número 13. Êxodo 13, versículo 19. Êxodo 13, 19. O povo está saindo do Egito. E quando o povo está saindo do Egito. Tendo o faraó deixado o povo ir. Deus não o levou para o caminho da terra dos filisteus. Pôs que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa. Vendo a guerra e torne do Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Perto do mar vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo o quê? Os ossos de José. Pois havia este feito aos filhos de Israel. Jurarem solenemente dizendo. Certamente Deus os visitará daqui. Pois levai convosco os meus ossos. Quantos anos depois disso? Creio que uns 400 anos. Moisés sabe dessa história. Os filhos de Israel sabem dessa história. Gente, vamos embora, vamos embora. Pega tudo, pega tudo. Vamos embora, vamos embora. Opa! Estamos esquecendo dos ossos de José. Imagina aquele povo saindo. Né? Indo embora. Com caixão. Era uma festa ou era um velório? O que que era? Um ofício fúnebre. Mas eles levaram. Pegaram ali e levaram. E olha só o que acontece. Eles saem e ficam ali 40 anos no deserto. Até tomar posse da terra prometida. Olha só o que acontece. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Perdão. Isso. Josué 24. Versículo de número 32. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Jezá, pertencente aos Fineias, seu filho... Opa, 32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquem, naquela parte do campo que Jacó compraram aos filhos de amor, pai de Siquem, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Quando eles tomaram posse da terra, eles sepultaram, colocaram, enterraram os ossos de José. Por que será que a palavra de Deus, em vários momentos, dá ênfase aos ossos de José? E é isso que intriga a gente. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com você. O que os ossos de José têm a ensinar a nós hoje? É algo maravilhoso e tremendo que Deus faz, e Deus tem feito. Eu imagino, meus irmãos, naquela caminhada, o povo ali no Egito, sendo escravo, suando, apanhando. E aí alguns diziam, até quando isso? Até quando nós vamos sofrer? Até quando nós vamos padecer essa escravidão? E acho que alguns que lembravam dos ossos de José diziam, falta pouco. Falta pouco, porque nosso pai José disse que nós tiraríamos os ossos dele daqui. Deus nos visitaria. Falta pouco. Vamos ter mais calma. Vamos ter paciência. E passaram os anos. Até quando? Calma. Uma hora, Deus vai nos visitar. Uma hora, o Senhor vem. E vai nos tirar dessa terra. Imagina eles lá depois, peregrinando de acampamento em acampamento no deserto. Gente, mas que coisa doida, ficar carregando esse caixão aí? Até quando a gente vai carregar esse caixão? Calma. A promessa do Senhor aqui. A bênçãos do Senhor aqui. Por isso nós vamos cumprir o juramento que nós fizemos. Porque Deus nos visitou. Deus nos abençoou. E nós vamos enterrar os ossos de José na terra que ele nos deu. Nós vamos tomar posse dessa terra ainda. Não é nossa, mas nós vamos tomar posse dessa terra. Quantas coisas tremendas Deus estava fazendo diante do seu povo. E aquele caixão, aqueles ossos, era um sinal. E eu vou visitar vocês. Era um sinal. Vocês vão herdar a terra prometida. É estranho. Mas Deus usa coisas estranhas para nos ensinar. Os ossos de José nos ensinam que as circunstâncias são temporais. A única coisa eterna são os propósitos de Deus. José entendeu que o seu estado, a sua permanência no Egito era por pouco tempo. E mais ainda. A permanência do povo de Israel no Egito era por pouco tempo. Não ia ser eterno. Era um momento transitório. E que o plano de Deus que ia visitar, ia tirar e colocar na terra prometida. Ia se cumprir. Porque a palavra de Deus é eterna. Mas as circunstâncias são transitórias. Ele estava ensinando, não coloque os olhos naquilo que é transitório. Não coloque os olhos na sua dor. Não coloque os olhos na sua perda. Não coloque os olhos naquilo que é transitório. Naquilo que acaba. Naquilo que vai embora. Coloque os olhos naquilo que é eterno. A palavra de Deus. E a palavra de Deus vai se cumprir. Na minha vida e na sua vida. Ainda que doa. Os meus irmãos aqui do Egito. Preso. Ficaram aqui quatrocentos anos. E Deus cumpriu a sua palavra. Muitas vezes nós não vamos ver a promessa do Senhor. Mas a nossa geração vai ver. E vai receber a bênção do Senhor. Muitas vezes você não vai ver o seu filho voltando a casa do Senhor. Mas as outras gerações vão ver o seu filho voltando a casa do Senhor. Porque você consagrou ele ao Senhor. Vamos aprender isso. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. A colocar os nossos olhos no Senhor. É isso que a palavra nos instrui. Coloque o seu coração naquilo que é eterno. Naquilo que é duradouro. O Senhor Jesus nos instruiu sobre isso. Para a gente não ficar apegado a coisas onde o ladrão pode roubar. A traça pode comer. A ferrugem pode corroer. Mas colocar o nosso coração naquilo que é eterno. O que mais entristece a nossa vida, meus irmãos. É aquilo que nós colocamos no nosso coração. E são coisas passageiras, transitórias. Você fica triste por causa do carro. Você fica triste por causa da casa. Você fica triste porque tem que pagar uma conta. Tudo isso um dia vai passar. Logo o Senhor voltará. Para buscar o seu povo. José sabia que isso era transitório. E por isso, Deus vai visitar vocês. E vai levar para a terra que Ele prometeu. E quem descansava nisso, não murmurava. Tinha fé. Morreu nessa fé. Mas não ficou amargurado. Não se revoltou contra Deus. Quantas pessoas saem da igreja e se revoltam contra Deus. Porque Deus não concedeu o brinquedinho que você queria. O desejo, pensando que Deus é um gênio da lâmpada. Que você esfrega a lâmpada, Ele tem que conceder os seus desejos. Não. Coloque o seu coração no Senhor e descansa no Senhor. Ainda que venha a luta. Ainda que você venha a mancar. Estou dizendo aqui, colocando para mim. Eu sei que o Senhor é comigo. Isso é transitório. Isso é transitório. As lutas. A enfermidade. É transitória. Ainda que eu morra enfermo. Essa enfermidade vai passar porque na glória eu vou ser perfeito. É colocar o nosso coração no céu. A nossa esperança no Senhor. Uns confiam em carros. Outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. É isso que José está ensinando ao povo. Quando faz essa promessa. Para que nós possamos aprender. Que a vida é transitória. A luta é transitória. As circunstâncias são transitórias. O desespero é transitório. Nesses dias, o que é transitório. Vai passar. E nós vamos herdar o propósito eterno de Deus. Segundo, querido. Por que que os ossos de José nos ensinam? Por que que ele pediu para tirar os ossos ali do Egito? Para nós aprendermos uma coisa. José não era cidadão egípcio. Ele era cidadão de Canaã. Eu não sou daqui. Eu não sou dessa terra. Nenhuma unha minha vai ficar aqui. Eu sou de Canaã. Da terra que Deus prometeu. E vocês vão me levar os meus ossos para lá. Isso ensina a mim, ensina a você. Que eu e você, nós, não somos dessa terra. Estamos aqui, peregrinos. Caminhando. Em terra estranha. Rumo à pátria celestial. Nós fomos feitos para o Senhor. Para viver com Ele. Enquanto estamos aqui. Vamos confiar nas promessas dEle. Mas nós temos que aprender isso. Temos que agarrar-se nisso. De que o Senhor vai voltar. Vai nos visitar. E tirar dessa terra. Hoje nós falamos sobre a cidade. Gênesis começa com uma cidade. Promovida por causa do pecado. Caim estabelece a própria, a primeira cidade. Se escondendo de Deus. E não querendo mais a proteção de Deus. E a Bíblia termina com uma cidade. Vinda do céu. Onde nós vamos habitar. Ali diante do Senhor. Essa cidade que nós almejamos. Essa pátria que nós almejamos. Essa pátria que nós cantamos. E por isso nós dizemos. Maranata. Vem Senhor Jesus. É maravilhoso compreendermos e entendermos isso. O cristão não pertence a esse mundo. Nós não somos desse lugar. Um dia nós vamos levar os ossos de José daqui. Porque nós não somos desse lugar. Um dia o Senhor vai nos visitar. Porque nós não pertencemos a essa terra. Nós somos do Senhor. Eternamente do Senhor. E por último. Não está no texto. Difícil de compreender. Mas eu gostaria que nós atentássemos algo aqui. Nenhum teólogo me explica isso. Abre a palavra do Senhor em Mateus capítulo 27. Nem na Bíblia de Genebra. Não dá para... Eles não arriscam a dizer o que significa isso. O que que... Creio eu que José estava almejando esse dia aqui. De Mateus 27. Vocês já assistiram Invasão Zumbi? Gente, eu leio a Bíblia e vejo umas coisas. Parece uma invasão zumbi. Presta atenção. Capítulo 27, versículo de número... 51. Mateus 27, 51. Às vezes a gente lê e passa despercebido umas coisas. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. De alto a baixo. Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos. Que dormiam. Ressuscitaram. E saindo dos sepulcros. Depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa. E apareceram a muitos. Gente, imagina aquele túmulo. Aquele povo todo saindo do cemitério. Dos santos. Dos que confiavam no Senhor. Esse povo saindo. Entrando em Jerusalém. Cidade santa aqui, Jerusalém. Quem são esses santos? José não foi sepultado ali em volta de Jerusalém. Estava longe. Mas ele almejava e esperava esse grande e glorioso dia. Da ressurreição dos mortos. Eu não sei se José... Abriu o sepulcro de José também. Bem, eu não sei, o texto não diz, a Bíblia não fala. Mas me intriga isso daqui. Quem são esses santos? Eles morreram novamente? Ressuscitaram. Morreram novamente? Foram trasladados? Eu não sei. Eu não sei dizer para vocês. José estava nesse grupo aqui? Não sei dizer a vocês. Mas uma coisa eu sei. Um dia a trombeta vai soar. E os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos encontraremos para sempre com o Senhor nos ares. É isso que eu anseio. A volta do meu Senhor. E fala que é com nuvens, né? Uma outra heresia do pastor Newton. Quando eu olho o céu e não tem nenhuma nuvem. Ah, Senhor. Não é hoje. Mas quando está carregado de nuvens. Ah, Senhor. É hoje. Pode vir que eu estou preparado para encontrar com o Senhor nos ares. E eternamente morar com o Senhor. Os ossos de José, querido. Antecipam pela fé. Esse glorioso dia. De que nós vamos ressuscitar. E se haremos com o Senhor. E estaremos com Ele para todos sempre. Tem que ser muito doido. Muito louco para viver um negócio desse. Você fala para as pessoas aí. É só o Espírito Santo de Deus. que pode mostrar isso para a gente. Porque é uma coisa que transcede o nosso entendimento. E eu creio. Certamente. Eu vou visitar vocês. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? A ceia é um convite. A ceia é esse chamamento. Do dia glorioso. Fazer isto em memória de mim. Até que eu venha. Enquanto o Senhor não vem. Vamos celebrar a ceia. Porque um dia Ele vai vir. E que dia glorioso vai ser esse. Onde encontraremos com o Senhor nos ares. Por isso, pare de colocar os seus olhos naquilo que é transitório. E entristece tanto você. Aprenda isso. Isso é passageiro. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Saiba que você não é cidadão dessa terra, desse mundo, dessa pátria. Antes de ser brasileiro, você é do Senhor. Você está de passagem aqui. E um dia, a trombeta vai soar. Estando eu morto, estando eu vivo, eu vou subir. E você? Vai? Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua Palavra nos ensina coisas tremendas e maravilhosas. Ó Pai, muito obrigado. Porque o povo de Israel entendeu e compreendeu a importância dos ossos de José. E por isso tiraram ali do Egito. Caminharam com ele, ó Pai, 40 anos. Mas cumpriram o juramento. Porque confiaram, ó Pai, nas Tuas promessas. E o Senhor não falha. Pai, o Teu Filho nos ensinou. E falou que Ele há de voltar para nos buscar. E nós confiamos nessa promessa. Ó Senhor, vem. Ó Senhor, não demore. Ó Senhor, almejamos, ansiamos, desejamos encontrar com o Senhor face a face. Ó Pai, acende essa chama no nosso coração. Que nós não venhamos, ó Pai, esquecer dessa promessa maravilhosa e bendita. E que possamos viver, ó Pai, para a Tua glória nesse mundo. Sabendo, ó Pai, que nós temos uma pátria celestial. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos cear hoje aqui com o Senhor. E almejamos um dia, ó Pai, face a face, na Tua presença. Cear na Tua mesa. Oramos assim, ó Pai, agradecidos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Participamos, queridos, da ceia, compreendendo essa maravilhosa bênção. Amém. Amém. Amém.